Fala galera, Timó online, dessa vez com Análise de Estações do Amor, um filme felipino de romance e drama da Netflix. E nesse filme, vamos acompanhar a Charlie e o Kurt, que são dois maiores amigos de longa data e são amigos muito íntimos, que inclusive já tiveram algumas relações também. E após uma série de relacionamentos fracassados, eles decidem se arriscar em busca do amor e eles podem acabar achando sua resposta um no outro. E galera, o filme é muito bom, é um ótimo romance com muito drama, é um romance que a gente começa achando fofinho, depois a gente fica preocupado, depois a gente fica feliz e triste ao mesmo tempo. Um romance lindo demais. A história é muito boa, é uma história de uma amizade que vai virar amor, que vão ter brigas, que vai voltar a ser amor. E é muito a gente vira voltas ao longo do filme. E o filme tem uma grande lição no final, uma lição muito bonita, sobre tudo ter seu tempo, sobre não precisar forçar nada. Sinceramente, muito bom mesmo. A história é muito boa, pra quem gosta de romance é um prato cheio. Os personagens são legais, logicamente o destaque total é no Kurt e na Charlie, que são os principais. Os personagens secundários são bem apagadinhos, não tem muita carisma, então o foco do filme é só nos principais mesmo. A atuação é muito boa, uma atuação bem bacana, que eles conseguem te conquistar. O drama é ótimo galera. O drama começa um pouco fraco e ao longo do filme vai aumentando cada vez mais. Inclusive, em algumas partes temos mais dramas do que romance. E na real, o filme é aquele típico romance melodramático. Então galera, se vocês gostam de romance ou com pitadas de drama, com certeza vocês vão adorar esse filme. Mas lógico, essa é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou!